E aí galera ligado no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer aqui pra vocês um vídeo mostrando como retirar seu dinheiro do Paypal. Bom, aqui na minha conta eu tenho R$ 252,86, meu saldo em dólares, tá bem aqui. E pra conversão na nossa moeda eu tenho R$ 722,62. Pra fazer a retirada desse dinheiro basta eu ir em retirada, transferir para a conta bancária. Aguardar um momento. E aqui, tem mostrando aqui pra que conta que vai ser enviado, né. Meu saldo é R$ 252,86 e eu posso colocar logo aqui onde está o valor, é exatamente o valor do saldo que eu tenho, que é o valor em dólares. Isso vale pra qualquer recurso que você tenha. Vai durar de um dia até três dias úteis, dependendo do banco que você tem conta. Então, o valor, basta eu digitar logo aqui abaixo e colocar exatamente o valor que eu quero resgatar. No meu caso eu quero resgatar todo o valor, R$ 252,86. Depois disso, basta você clicar em continuar, que vai resgatar exatamente o valor que foi solicitado. Bom, apareceu aqui, né. Confira as informações de cobrança. Você está prestes a fazer uma retirada da sua conta bancária no seguinte país, contando que é a conta, né. De um a três dias, pra fazer essa transferência. O CPF da conta tem que ser exatamente igual a conta do Paypal, pessoal. Se for diferente, já vai dar erro. E não vai ser possível concluir essa retirada que vocês desejam. O saldo da minha conta é saldo em dólar americano, que é R$ 252,86. E tem uma taxa de câmbio aqui de R$ 2,85. Certo? Aí tem falando aqui da conversão da moeda, tal, tal, tal. E o valor bruto é R$ 722,62. E tem logo aqui abaixo meu nome, o CPF, e o banco, e o número do banco, e tudo mais. Tudo aqui descendo, ó. Claro que eu vou deixar aqui tampado, né, pra não ter nenhum problema. Esse dinheiro, em dólar, você pode ter recebido de vários locais, tá ok? Então, logo em seguida, basta clicar em enviar. Bom, a sua solicitação de retirada está sendo processada. Certo? Vai durar de um a três dias úteis. E tem aqui o que você deseja fazer. Então, você pode exibir aqui os detalhes, né, dessa solicitação, caso você queira. E aparece tudo aqui. Certo? Você vai receber na conta o valor, né, em reais. E aqui mostra quantos dólares foi, e tudo mais. Certo? Bem detalhado mesmo. E você pode ter recebido esse valor do pagamento aí do YouTube, pra quem tem canal, e tudo mais. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Quem gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal e fique de olho nas novidades. Valeu, e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.